Paula Frazinete A-S-M-A Oi amiga, você voltou Bem que você falou que queria muito fazer a unha, né? Tá vendo como a sua bolsinha fica? Então vamos lá Eu separei tudo aqui pra fazer o seu alongamento Igualzinha a minha que você quer, né? Que se chama alongamento poligel Você tava em dúvida? Sim, chama alongamento poligel É um alongamento que a gente faz Que a gente faz, ó Com esses produtinhos Eu tô com todos os produtos aqui, ó Pra fazer pra você, tá bom? O resto tá aqui, ó Na minha maleta Aqui tá lotada de coisinhas calminhas E a gente vai usar tudo Vamos lá amiga, eu não esqueci que você depois vai voltar pra gente Vou fazer um design de sobrancelha, tá bom? Ó, tá aqui, ó Espejando por você A gente vai fazer um design de sobrancelha maravilhosa E você, tá bom? Fica pro próximo dia Sua unha pra mim, joga o álcool A outra Pronto Agora vem cá pra me secar Me dá aqui A outra Pronto Unha se higienizada Agora nós vamos lixar toda essa unha Pra tirar toda a oleosidade E borrasco de gloss Deixava tudo preparadinho Pra começar o nosso alongamento Vem cá, deixa eu lixar aqui Vem, vem tá aqui Do outro lado A outra mão Prontinho Agora sim Com todas as unhas lixadas As cutículas empurradas Começar o nosso alongamento Amiga Eu vou começar passando Um prime Tá Pra fazer a unha durar mais E também, né Pra tá matando Ele é ácido Pra tá matando Em algumas bactérias, né Põe a mãozinha assim Amiga Pra mim aqui Aqui, vem Deixa eu pegar com o som Põe aqui na minha mão Aí Vem cá Isso Vem cá A outra Pronto Deixa secar agora o prime Agora eu vou aplicar o monomer Ele serve pra matar bactérias Higienizar E tipo Como se fosse Pra ressecar a unha Pra não deixar oleosidade Pra o alongamento Não soltar Ele tem um cheiro Muito forte Ele também ajuda Depois Pra moldar O polygel No molde Depois eu vou mostrar Então eu vou aplicar Com um pincelzinho Vou abrir aqui E aí eu pego assim Me dá só unha Que é minha Vem cá Vou botar um pouquinho A outra mão A outra mão Pronto Ele tem um cheiro Bem forte Bem forte mesmo Agora nós vamos aplicar O outro prime Só que esse é um prime gel Que ele seca na cabine O venta Não precisa da cabine Pra secar ele Então vem cá Amiga Mas ele é muito importante Ele serve como Serve como uma base Entre o polygel E entre a sua unha Amiga Se você quiser Depois eu gravo um videozinho Mando pra você Do passo a passo Tá bom Então vem cá Ok Ok Pronto Agora vamos secar na cabine Prontinho amiga Coloca a sua unha aqui Isso 60 segundos Prontinho amiga Agora vamos começar a aplicar O polygel no molde Nós vamos usar o molde F1 Que é esse aqui Tem que ser o molde F1 Dá Senão não dá certo Vamos separar os tamanhos Pra sua unha Vem cá pra mim Tem vários tamanhos Ele é assim Vem cá pra mim Testa na sua unha Essa daqui Tá boa Deixa eu ver Outros tamanhos Isso aqui Vem cá Vem cá Outra unha Isso também tá bom Isso aqui serviu também Isso aqui também Eu acho que isso aqui Também vai ficar bom Vem cá Pronto Esses são os moldes Que eu vou usar Na sua unha Agora Nossa estrela Do dia Amiga Que é isso daqui É o polygel E aí eu vou aplicar no molde Pronto E com a ajuda do pincel Eu vou modelar aqui Nesse molde Pronto Agora me dá unha Amiga Eu tenho que segurar um pouquinho Pronto Agora vamos pra cabine novamente Pra ele secar por 60 segundos Põe a unha aqui Amiga Ai Eu seguro pra você Pronto Pronto Eu só repeti em todas as unhas Agora nós vamos lixar Pra deixar no formato que você quer Qual é o formato que você quer das suas unhas Bailarina Estileto Quadrada A minha é bailarina Mas eu gosto de usar estileto De vez em quando Quadrada Eu vou sempre mudando Qual que você quer a sua amiga Bailarina com a mina Então vem cá Deixa eu lixar Daqui a mão A outra amiga Prontinho Já lixei todas as unhas Estão todas lixadinhas Eu vou passar o bloco Agora Esse bloco aqui É pra dar um acabamento Toda unha Vem cá Me dá aqui a mão Amiga A outra mão Prontinho Vou higienizar de novo Com álcool Vem cá Toma um Pronto Vou secar Prontinho Agora eu vou dar uma cortadinha Amiga Porque ela ficou muito longa E você disse que não é tão longa Parece que eu saio do caixão Então eu vou dar uma cortadinha Com esse cortador aqui Só pra diminuir uma pontinha Vem cá Essa mão Primeiro Pronto A outra Prontinho Deixa eu só lixar Pra fazer o acabamento Tem essa que eu cortei A outra Pronto Amiga Agora pra finalizar Só basta o top coat Eu vou passar em todas as unhas E vou levar pra cabine Por 60 segundos E pronto Sua unha vai estar pronta Então vamos lá Passar o top coat Então vem cá Amiga A sua mão de cá Pronto Pronto Amiga Agora vamos pra cabine Cada mão 60 segundos Coloca a mão aqui Amiga Prontinho Prontinho Amiga Prontinho Amiga A sua unha Tá linda Igual assim a minha Agora você pode pintar Com o que você quiser Tirar na hora que você quiser O que você tem que usar Removedor Sem acetona Tá Porque senão Dá problema Desmancha Sua unha Não pode usar Com acetona Tem que ser Removedor de esmalte Sem acetona Então agora você pode Trocar o esmalte Na hora que você quiser Fazer o que você quiser E depois que sua unha Crescer Você vai lixando Crescendo E lixando E depois que ela estiver Bem grande Você tira o alongamento E sua unha Vai estar Grandona É assim que eu faço Na minha E você queria tanto Então eu fiz na sua Você gostou Ai que bom Amiga Fico muito Muito feliz Que você gostou De dividir aí As coisas que eu amo Que eu gosto E que fica linda em mim Partilhar com você Amiga Pra vai Arrasar com essas unhas lindas Te espero aqui Pra gente fazer O design Da sua sobrancelha Tá como a gente combinou Até a próxima Tchau Tchau Tchau